Mais uma chance Mas pra onde ir, só tenho a ti, Senhor Só tu tens o que é melhor pra mim Me encontro em ti, abraça-me Me rindo a ti, Pai de amor Mais uma chance, eu peço a ti, Senhor Olha pra mim, prostrado aqui estou Eu não tenho mais pra onde ir, só tenho a ti, Senhor Só tu tens o que é melhor pra mim Me encontro em ti, abraça-me Me rindo a ti, Pai de amor Eu te curo, te restauro, tua vida, filho meu Tenho meu sangue, minha herança Tenho meu favor Eu te curo, te restauro, tua vida, filho meu Tenho meu sangue, minha herança Tenho meu favor Eu te curo, te restauro, tua vida, filho meu Tenho meu sangue, minha herança Tenho meu favor Tenho meu favor Eu te curo, eu te curo, te restauro, tua vida, filho meu Tenho meu sangue, minha herança Tenho meu favor Eu te curo, eu te curo, eu te curo, te restauro, tua vida, filho meu Eu te curo, eu te curo, te curo, eu te curo, millimeters Legenda Adriana Zanotto